Bom dia a todos! Bom dia, gente! Ah, agora sim! Bem-vindos ao Agrofórum 2022 do BTG Pactual. Quero agradecer a presença de vocês que estão aqui na plateia e as milhares de pessoas que estão conosco online. Esse evento, ele começou em 2021, nós tivemos duas edições online, mas o evento cresceu, estou vendo esse auditório cheio e agora o Agrofórum entra para o calendário anual do BTG Pactual. Para quem não me conhece, eu sou Marta Leonardo, sou sócia do BTG Pactual e é uma honra estar aqui com vocês mais uma vez à frente desse evento. Eu quero passar alguns recados rápido. No Foyer, nós temos um totem com todos os produtos do BTG voltados para o agronegócio que vocês podem explorar e conhecer. Esse evento, nós temos todas as nossas práticas de praxe socioambientais, mas a novidade fica por conta da floresta BTG Pactual, que nós já começamos com 1.200 mudas. E nosso CEO deu a ideia para a gente ir acompanhando a evolução dessa floresta e mostrar também para vocês. E vocês podem plantar a muda de vocês ou nesses totens no Foyer e para quem está em casa através do Care Codes. Por fim, quem perder algum painel hoje, pode acompanhar exclusivamente através da plataforma durante o dia ou amanhã no YouTube do BTG Pactual. E agora eu tenho a honra de chamar nosso CEO, Roberto Salute. Bom dia a todos, bem-vindos. É realmente uma honra aqui, a gente está no terceiro Agrofórum, que agora vira um evento recorrente anual. Acho que já era hora desse setor que é tão pujante, tão importante, já era tanta renda, trabalho e divisas para o Brasil, tivesse um evento exclusivo no calendário anual. Então, para nós é uma grande honra estar aqui na terceira edição, uma grande honra ver tantos amigos aqui pessoalmente e ter tantas pessoas acompanhando virtualmente. O agronegócio atingiu 27,5% do PIB ano passado. Cinco anos atrás isso era 22% e há 10 anos era 19%. Hoje o Brasil alimenta mais de 800 milhões de pessoas no mundo, mais de 10% da população global. O volume estimado de produção pela Conab, esse ano, vai chegar em mais de 274 milhões de toneladas de grãos de algodão e é estimado em 308 milhões de toneladas ano que vem. Dez anos atrás, esse número era 190 milhões. Na balança comercial, o agro-brasileiro atingiu um saldo líquido de 90 bilhões ano passado, 90 bilhões de dólares, um saldo contra um saldo líquido total da balança comercial brasileira de 50 bilhões. Em 2022, a população ocupada no agronegócio no Brasil vai aumentar mais que 6%, chegando a quase 19 milhões de pessoas. Um incremento de mais de um milhão de pessoas em relação ao mesmo período de 2021. E hoje, o agronegócio tem quase 20% de participação no mercado do trabalho no Brasil. Para nós, do BTG Pactual, é um orgulho e uma honra apoiar esse setor de várias maneiras. Esse setor que, como os números dizem por si só, gera tanta renda e trabalho para o brasileiro, além de ajudar a alimentar o mundo. Na área de Investment Banking, a gente conta com um time experiente e dedicado ao agronegócio. Apenas nos últimos dois anos, lideramos a emissão de quase 11 bilhões de reais no mercado de ações para nossos clientes do setor. Também tivemos forte emissão de CRAS, debêntures e bonds para as empresas do setor agro, com 29 emissões, atingindo mais de 20 bilhões de reais. E, finalmente, participamos, através da sala de fusões e aquisições, ativamente no processo de consolidação do setor, participando em 16 transações, para os nossos clientes. Na área de crédito, nós sempre apoiamos o agronegócio, gostamos muito desse setor e, nos últimos anos, tem aumentado ainda mais nossa participação nesse mercado. Temos hoje uma exposição de crédito em agro de quase 20 bilhões de reais, que representa quase 20% do nosso portfólio de crédito. Fazemos operações desde créditos estruturados para grandes grupos, como também financiamento de custeio agrícola para pequenos produtores. E, finalmente, na parte de seguro agro, de 2019 até hoje, emitimos mais de 480 milhões em prêmios, seguramos uma importância de quase 6,5 bilhões de reais, mais de 20 mil apólices, com uma área assegurada de mais de 1,8 milhões de hectares. Ou seja, vocês devem contar conosco para que a gente continue apoiando vocês na construção dos seus negócios, na construção dessa história fantástica que o setor tem feito para o Brasil. Então, em nome de todo o BTG, queria agradecer principalmente a confiança e a parceria de vocês. E, para dar continuidade aqui ao nosso evento, eu tenho a honra de chamar aqui, com um bate-papo sobre cenário macro, político, uma das pessoas que eu conheço há quase 30 anos, acho que mais de 30 anos, acho que é uma das grandes cabeças pensantes do Brasil de como analisar os fenômenos econômicos globais brasileiros, cenário político mundial e brasileiro, o meu sócio André Esteves, que vai ser entrevistado por nossa sócia Stephanie Birman, que acho que é uma das economistas mais brilhantes da sua geração. Então, com isso, Esteves, Stephanie, por favor.